O caso de hoje fala sobre uma garota que um mistério aconteceu dentro do seu quarto durante a madrugada e mesmo que outros membros da família estivessem no local, ninguém teria presenciado esses eventos. Hoje vamos falar sobre a misteriosa história de Stephanie Crowe. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário. Pode ser se já conhecia esse caso, algum detalhe que eu acabar não falando ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Assim o YouTube vai entender que você interagiu com o nosso conteúdo e vai te mostrar sempre os próximos vídeos assim que publicados. Verifique também a possibilidade de ajudar o canal se tornando membro. E no nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. Stephanie Ann Crowe nasceu em 12 de abril de 85, sendo a filha de Stephanie e Cheryl Crowe. Ela tinha também um irmão dois anos mais velho, o Michael. E também uma irmã quatro anos mais nova, Shannon. A família era bastante unida e tinha uma vida tranquila em um bairro de classe média na cidade de Escondido, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa cidade, Escondido, é uma das cidades com o menor índice de criminalidade dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, no ano de 2011, foram registrados somente três homicídios. E de modo geral, a cidade é considerada muito tranquila e segura, o que tem atraído cada vez mais moradores. E atualmente, ela conta com aproximadamente 151 mil habitantes. A Stephanie era descrita como uma menina muito doce e gentil. Ela era popular na escola, era envolvida em ações voluntárias na igreja que a família frequentava. E ainda era voluntária em um programa juvenil da biblioteca da cidade. Ela e o seu irmão mais velho, Michael, eram muito apegados um ao outro e, quando estavam em casa juntos, os dois passavam várias horas se divertindo, assistiam filmes e brincavam sempre juntos. Na manhã do dia 21 de janeiro de 1998, por volta das 6 da manhã, Julie, a avó que também morava na casa junto com a família, acordou com o som do despertador da Stephanie que não parava de tocar. A avó então se levantou, foi até o quarto da neta, imaginando que talvez ela estivesse com um sono tão profundo que ela não ouviu o despertador. Ou que talvez estivesse fazendo alguma birra para não se levantar e ter que ir à escola. Mas assim que a avó chegou no quarto, ela se deparou com a Stephanie deitada no chão. Ela estava entre a cama e a porta do quarto. E imediatamente a avó gritou por ajuda. Quando Stephanie e Sherry checaram a filha, constataram que ela não vivia mais. Ela estava com alguns ferimentos e não tinha resistido. A polícia foi acionada e em poucos minutos, uma investigação de homicídio teve início. A Stephanie havia levado quatro golpes. Eram feitos com objeto cortante, a maioria na região da cintura para cima, todos fatais causando hemorragia. Também haviam lá fios de cabelo na sua mão, indicando que possivelmente aquele fio de cabelo não era dela. E sim de quem fez isso com ela. As roupas de cama dela também tinham cortes. O que mostrava que o que quer que tenha acontecido começou enquanto ela ainda estava deitada, possivelmente dormindo. Foi determinado que tudo teria acontecido entre 22 horas e meia noite. Os investigadores conseguiram checar e não haviam sinais de arrombamento e nem de entrada forçada nas portas e janelas da casa. Porém, a porta da lavanderia tinha ficado a noite inteira destrancada, o que era um hábito comum da família. Mesmo assim, a polícia, depois de uma breve análise do local, passou a suspeitar que o criminoso era alguém que já estava dentro da casa. E a partir desse momento, eles não tentaram buscar pistas que indicassem uma invasão. Mas voltaram toda a investigação para descobrir qual integrante da família tinha feito isso com a Stephanie. Os investigadores não conseguiram entender como o restante da família não tinha ouvido nada durante todo aquele momento do ataque. Pois era impossível que tudo tivesse acontecido em completo e total silêncio. Além de que os quartos eram muito próximos uns dos outros. No questionário feito pela polícia ainda dentro da casa, a mãe contou que chegou a ouvir barulhos de arranhões nas portas e janelas da casa. Mas como eles tinham um gato de estimação, ela imaginou que era o gato tentando sair ou entrar. O Michael também contou ter ouvido barulhos parecidos com esses, mas ele também acabou não dando muita atenção. O irmão também contou que ele estava gripado e por volta de 4 e meia da manhã, ele acordou e foi até a cozinha. Porque ele precisava tomar a sua medicação para gripe. Depois disso, então, ele voltou para a cama. Essa declaração chamou a atenção dos investigadores, porque o quarto do Michael ficava basicamente de frente para o quarto da Stephanie. Nesse horário, ela já deveria estar no chão caída, perto da porta. E pelo ângulo que foi calculado no local, era quase impossível que o Michael não tenha visto a irmã no chão dentro do quarto dela. Ele chegou a dizer que estava muito escuro, além do que ele estava sonolento, então ele acabou não reparando no quarto da irmã por conta disso. Mas mesmo assim, os investigadores passaram a ver o Michael como um suspeito. Todos os membros da família que estavam na casa foram levados para a delegacia para prestarem depoimento e a casa foi completamente isolada. Cada um deles foi interrogado, isoladamente, até mesmo as crianças, a Shannon de 9 anos e o Michael de 14 anos. E ainda sem a presença de um advogado. As roupas de todos foram confiscadas e todos foram examinados para verificar se havia neles algum sinal de luta. No final daquele dia, depois de passarem por várias horas de interrogatório, exames e terem que lidar com a perda da Stephanie, a família teve que ser separada. Pois os investigadores queriam garantir a segurança dos filhos, visto que todos, inclusive os pais, eram suspeitos. O Michael e a Shannon foram enviados a um abrigo, enquanto a avó, o pai e a mãe foram enviados para um hotel. Durante os dias seguintes, os filhos foram interrogados por várias horas, ainda sem a presença de um advogado ou de um adulto responsável. E foram proibidas de terem qualquer contato com seus pais. Os policiais investiram muito no Michael, pois além da declaração dele, de ele ter se levantado durante a madrugada e não ter visto a sua irmã no chão, ainda tinha o fato dele parecer estar distante, como se ele estivesse indiferente e não se importasse com o caso da sua irmã. Os policiais, a partir desse momento, começaram então a quebrar protocolos de investigação. Como por exemplo, eles começaram a sugerir ao Michael que ele talvez tivesse uma outra personalidade dentro dele, uma personalidade que não gostava da Stephanie, e que ele possivelmente teria cometido esse crime. E agora estava tendo as suas memórias reprimidas. Eles também começaram a afirmar que tinham encontrado evidências que eram contra ele, como por exemplo, marcas no chão do quarto dele de sangue que pertencia a Stephanie. E essas marcas estarem lá, seria uma prova de que ele teria cometido esse crime. Outra afirmação que foi feita, era que os pais dele haviam contado aos investigadores que eles acreditavam que o Michael poderia sim ter feito isso com a irmã por ciúmes. O Michael passou por interrogatórios que duravam de 4 a 12 horas por 3 dias seguidos. Todas as evidências que os investigadores afirmavam terem conseguido contra ele, era mentira. Tudo isso simplesmente para tentar forçar o Michael a confessar alguma coisa. Mas durante todo esse tempo, ele sempre negou o seu envolvimento, afirmando que nunca faria algo contra sua irmã, e que ele não acreditava que tinha uma segunda personalidade dentro dele que poderia ter feito isso. Os investigadores então usaram uma outra técnica, perguntando ao Michael como ele supostamente teria feito isso, caso ele fosse o responsável. E o Michael respondeu as perguntas de suposições. No final, os investigadores o convenceram que ele era sim capaz de fazer isso. Depois de 8 horas de interrogatório no final do terceiro dia, já exausto física e mentalmente, o Michael acabou confessando o crime. Falentando que só estava falando o que os investigadores queriam que ele falasse, mas que ele não se lembrava de ter feito nada contra sua irmã. Todas essas sessões de interrogatório foram gravadas. Depois dessa confissão, os detetives então leram os seus direitos, que seria de ele permanecer calado, e que tudo que ele falasse poderia ser usado contra ele. Até aquele momento, o Michael não tinha sido em nenhum momento acompanhado ou instruído por ninguém, nem pelos seus pais, nenhum responsável e nem advogados. Ele foi preso então imediatamente acusado de ter cometido esse crime contra sua irmã, Stephanie Crowley. Algumas fontes afirmam que ele foi até forçado a escrever uma carta de desculpas à sua irmã, que seria usado contra ele no processo de acusação. A promotoria levantou a teoria de que o Michael tinha ciúmes da sua irmã, porque, embora ela fosse mais nova que ele, ela era muito popular na escola. Só depois do Michael ter sido acusado, é que os pais dele foram autorizados a conversar com o filho. E embora a polícia tenha avisado a eles que o Michael confessou o crime, Os pais, depois de uma breve conversa com o garoto, tinham certeza de que ele tinha sido induzido a fazer essa confissão e que os investigadores estavam prendendo a pessoa errada. A polícia também usou como prova pios de cabelo que foram encontrados na mão da Stephanie, apontando que eles eram muito semelhantes aos cabelos do Michael. Lembrando que naquela época, 98, a tecnologia de exame de DNA ainda era muito nova. Ou seja, não havia tecnologia o suficiente para comprovar que aquele cabelo era do Michael e se havia algum outro resquício dele na cena do crime. Os investigadores fizeram uma busca exaustiva dentro da casa e também por um longo perímetro em volta da casa da família, mas eles nunca conseguiram encontrar qual objeto teria sido usado no crime para fazer os ferimentos da Stephanie. E para que eles conseguissem mais provas, eles passaram a investigar minuciosamente a vida do Michael. Eles procuraram amigos mais próximos dele, como Joshua Treadway e Aaron Hauser, ambos com 15 anos. Isso porque os investigadores acreditavam que o Michael não teria a capacidade de fazer isso com a Stephanie sozinho e que ele poderia ter tido até ajuda. Mas mesmo sem nenhuma prova ou evidência, a polícia acreditava que o Michael, o Joshua e o Aaron tinham passado os últimos meses na hora do almoço da escola planejando fazer isso com a Stephanie. Usando então a mesma técnica de persuasão, perguntando como supostamente o crime teria acontecido, os investigadores interrogaram os amigos, o Joshua novamente sozinho, sem os pais e sem o advogado, por longas horas, entre 5 a 14 horas seguidas, até que finalmente ele acabou também confessando o crime depois de exausto. Nessa versão, foi apontado que o Aaron havia levado uma faca da casa dele, enquanto o Joshua ficava de vigia e o Michael e o Aaron entraram no quarto sorrateiramente e cometeram um crime contra a Stephanie. Novamente depois dele ter confessado, é que os investigadores leram os seus direitos, falando que ele tinha direito a um advogado e que ele não precisava responder a todas as perguntas. Porém, com essa confissão forçada, o Aaron foi levado até a delegacia e também foi acusado do mesmo crime, mesmo ele afirmando que era inocente. Tendo assim, os três garotos foram acusados individualmente por conspiração pelo crime contra Stephanie Crowe. Eles foram também mantidos em prisão preventiva até a data do julgamento. A audiência probatória pré-julgamento aconteceu em dezembro de 1998 e foi presidida pelo juiz John Thompson. A promotoria apresentou a versão de que o Michael não aguentava mais de ciúmes que ele tinha pela Stephanie e os três amigos teriam então planejado cautelosamente todo o crime desde novembro de 1997. Os detetives até apresentaram a teoria de que eles teriam pesquisado técnicas de interrogatório e por isso eles teriam aguentado tanto tempo antes de confessarem. Quando foi no dia 20 de janeiro do ano seguinte, depois de todos terem ido para suas camas por volta das 21h30, o Michael teria ligado para o Joshua e o Aaron, os dois teriam vestido roupas pretas, foram até a casa da família da Stephanie, o Michael deixou os garotos entrarem propositalmente, depois eles teriam coberto o rosto da Stephanie com um cobertor enquanto cometiam o crime. É dito ainda que depois disso, supostamente eles lavaram a faca na pia do banheiro por duas vezes, depois os garotos foram embora para suas casas e era para eles terem se livrado da arma do crime, mas o Joshua teria levado para a casa dele, onde uma faca foi encontrada, porém não havia provas de que aquela faca era a faca usada no crime. A promotoria ainda tentou convencer que os três garotos tinham uma mente criminosa, a ponto de terem conseguido cometer quase um crime perfeito. Porém, o juiz não aceitou nenhuma das confissões, pois ele notou que claramente os três garotos haviam sido submetidos a pressão e estresse, e que as confissões foram induzidas pelos investigadores, além de não estarem sendo acompanhados por um advogado, e os direitos deles só terem sido lidos após a confissão, o que implicava diretamente que nada do que eles falaram antes poderia ser usado no tribunal. Também foram apontados que os detetives estavam acusando os adolescentes simplesmente para reforçar uma narrativa criada pelos detetives, e que nada daquilo era embasado em evidências, mas sim em uma tentativa de comprovar uma simples tese de alguns investigadores. Depois disso, Michael, Joshua e Errol entraram com alegações de inocência, e eles retrataram as suas confissões. Mas havia um outro suspeito que surgiu no caso desde o dia do crime, mas havia sido completamente ignorado pela polícia, que focou seus esforços no Michael. E após o juiz apontar que o caso apresentado pela promotoria contra os meninos era fraco e infundável, os investigadores voltaram então a sua atenção para este outro homem. Na noite em que tudo aconteceu, 20 de janeiro de 1998, vários moradores haviam ligado para a polícia para denunciar um homem que estava espiando janelas e tentando abrir portas das casas para entrar. Esse homem era Richard Raymond, de 28 anos, um morador de rua e já era conhecido pelos moradores. Naquela noite, ele teria batido em várias casas procurando por uma mulher chamada Tracy, que seria uma namorada que o rejeitou alguns anos atrás, em 1995, e morava naquela região. Porém, ele não sabia exatamente em qual casa ela morava. O Richard chegou a conseguir entrar em uma das casas. Um casal notou que ele parecia estar bastante alterado, possivelmente por substâncias ilícitas ou álcool. Então, quando o Richard saiu da casa, esse casal continuou o observando e disse que ele passava de casa em casa, olhando pelas janelas, forçando as portas. O casal percebeu que ele era um perigo impotencial. Então, eles chegaram a avisar a polícia, dizendo essa sua preocupação com relação ao bairro. Um outro morador também chegou a ligar para a polícia, próximo das 10 da noite, informando que o Richard estava tentando entrar no trailer dele. Esse morador estava a apenas 400 metros da casa da família Crowley. Nesse período, uma viatura foi enviada ao local para checar o que estava acontecendo. Mas, ao chegar no local, o Richard já tinha subido à rua em direção à casa da Stephanie. Esse morador informou isso ao policial, que continuou a subir à rua até que ele viu uma casa com a porta da lavanderia aberta. Ele acabou saindo do seu carro, entrou na garagem da casa, foi em direção à porta para checar. E, nesse momento, o sensor de movimento da casa acendeu a luz da garagem e, logo em seguida, alguém teria fechado a porta. O policial não viu quem fechou essa porta, mas ele simplesmente acabou ignorando isso, imaginando que teria sido um morador. Essa casa era a casa da família Crowley. Em 21 de janeiro, os investigadores teriam confiscado duas camisetas do Richard e tinham manchas de algo vermelho. Ele também tinha arranhões nos seus braços e um corte na sua mão. Mas, como a polícia já tinha se decidido que o suspeito era alguém de dentro da casa, eles acabaram descartando o Richard como suspeito e nem ao menos mandaram as camisetas para algum tipo de análise. Essas evidências permaneceram em um armário dentro do departamento de polícia da cidade e só foram testados pela primeira vez em dezembro de 1998. Mas eles só examinaram as manchas que estavam na camiseta e esse teste indicou que não havia ali nenhum DNA compatível com a Stephanie. Em janeiro de 1999, o laboratório decidiu testar todas as manchas vermelhas da camiseta e determinaram, dessa vez, que algumas manchas próximas à bainha da camiseta pertenciam sim à Stephanie. Assim, as acusações contra Michael, Joshua e Aaron foram retiradas no final de janeiro de 1999, depois dele terem permanecido presos por aproximadamente um ano e o único suspeito então passou a ser o Richard. Os investigadores acreditavam que na verdade o Richard teria se deparado com a porta da casa da família Crowey aberto e teria sido ele quem fechou a porta quando o policial se aproximou naquela noite. Depois disso, ele teria entrado na casa e ido até o quarto da Stephanie sem nem ao menos conhecer a casa e acabou cometendo o crime contra ela imaginando que se tratava da mulher que ele procurava. E como ele estava muito alterado mentalmente, ele não percebeu e estava enganado. Além disso, o Richard tinha diagnóstico de esquizofrenia e uma longa ficha criminal por furto e agressões. Inclusive, ele já tinha sido acusado por ter dado alguns golpes de objeto cortante em uma pessoa dentro de um abrigo para desabrigados. Mesmo com tudo isso, esse caso ficou parado até 2001, quando o departamento de polícia da cidade transferiu essa história para o departamento de polícia da Califórnia. No ano seguinte, em maio de 2002, o Richard foi formalmente acusado do crime. Só em fevereiro de 2004 é que o julgamento teve início. No primeiro dia, o Richard conseguiu se soltar das suas algemas, levantou, passou pelos guardas do tribunal e sem que ninguém notasse, ele saiu pela porta da frente, pegou um ônibus e saiu pela cidade. No mesmo dia, ele foi preso novamente. A defesa do Richard tentou argumentar que os três garotos tinham sim cometido o crime e que as manchas na roupa do Richard estavam ali porque simplesmente a polícia foi incompetente e que teria, na verdade, contaminado as roupas enquanto estavam na cena do crime. Em 26 de maio de 2004, ele foi absolvido de homicídio doloso. Porém, ele foi condenado por homicídio culposo. Chegou a ter uma sentença de 13 anos de prisão e mais quatro anos pela sua tentativa de fuga. Logo depois disso, o Richard deu início ao processo de apelação da sua sentença e em 24 de outubro de 2013, teve início um novo julgamento onde foi alegado que as provas contra ele eram circunstanciais. Várias falhas dos investigadores foram apontadas desde o início desse processo, colocando em dúvida a procedência dos exames das marcas na camiseta dele. O que acabou soando que, como eles não conseguiram incriminar os garotos, logo procuraram outra pessoa para incriminar. Também foi apontado que não foi encontrado nenhuma digital ou DNA do Richard na casa e que ele seria incapaz de encontrar o quarto da Stephanie no escuro. No dia 5 de dezembro de 2013, o Richard foi então considerado inocente. A família dos três garotos, Michael, Joshua e Aaron, chegaram até a processar o departamento de polícia, a cidade e todos os investigadores e agentes de polícia envolvidos na coação dos meninos, alegando que os direitos deles foram violados. Eles chegaram a um acordo no ano de 2011, onde receberam aproximadamente 7 milhões e meio de dólares cada um. Em 2012, os garotos foram inocentados, arquivando permanentemente o processo criminal contra eles. Desse modo, o caso da Stephanie é considerado em aberto, embora toda a família acredita que o Richard seja sim o verdadeiro culpado. Porém, devido a toda essa investigação desastrosa, o juiz não sentiu que as provas apresentadas contra ele eram confiáveis e esse caso acabou não tendo um culpado definido, mantendo de alguma forma um mistério não solucionado. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.